Boa tarde, meu amigo! E aí, Jackson? Tudo bem, meu querido? Prazer é todo meu poder te receber aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. E hoje nós vamos fazer um bate-papo bacana, falar sobre as vestimentas dos homens, as tendências, até mesmo para 2023, não é isso? Com certeza. Temos aqui também o nosso... Númar Miranda, meu parceiro, mentorado, sócio. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Poder sentar, por favor. Vamos fazer um bate-papo, porque, ultimamente, nós temos recebido aqui bastante consultoras de moda, no sentido das mulheres. Agora chegou a vez dos homens! E o Jackson está ali bem vestido, já cheguei, já abordei pra ele, porque nós vamos ter aqui um especial de Natal. Eu falei assim, ô rapaz, ele está todo de terno. Jackson, providencia pra mim um terno top pro Natal, pro especial do programa. Já nos bastidores começou uma pré-consultoria. E aí, Jackson? Conta pra gente. Como é que tem sido a procura do público masculino concernente a vestimenta, as roupas, principalmente também agora da tendência pra 2023? Eu digo que a procura do homem, de fato, ela é menor. Geralmente, quem procura para o homem sempre é a esposa. É mesmo, Jackson? Então, o segmento que nós estamos entrando é exatamente pra quebrar um protocolo, pra induzir os homens a ter essa iniciativa por escolha própria. Olha! Porque existem muitos bloqueios no homem da atualidade, quando se fala de moda. Ele tem uns pré-conceitos. Ainda existe isso, cara. Ainda existe em pleno 2022. Ainda existem os pré-conceitos. Um homem machucro, um homem que quando fala de vestimenta, ele terceiriza pra mulher. Ou quando fala de procurar um consultor de imagem, ele sempre cria outras linhas de associações. Então, assim, por ousadia, por ousadia, eu digo, nós trabalhamos só pra homens, papo de homens para homens, homens de modo geral, mas tá sendo, como que eu posso dizer pra vocês, algo disruptivo em falar de vestimenta para homens. Porque o homem, ele ainda não caiu a ficha do quanto é importante representar essa imagem masculina. Muitos não generalizando. Sim, sim, claro. Você tá aí comentando e eu tô aqui pensando, poxa, as suas esposas, no caso, elas que têm ido até as lojas, né, pra poder escolher pelos seus maridos. Mas só que seria bom até mesmo que eles fossem, eles mesmos vestissem, as roupas. E você achava, pô, ficou bacana esse blaze, pô, essa blusa social aqui ficou top. Hum, isso aqui não, pra não ter que fazer a esposa ir, voltar, ir, voltar. Sim, sim. Então, quer dizer que elas têm ido... Elas têm procurado, porém, nós tivemos que dar um outro nome e ressignificar. Por quê? Fala-se de loja masculina, roupa masculina, roupa masculina. Só que quando você fala de roupa masculina, você sempre vai encontrar num lugar unissex. A maioria das vezes. Ah. Então, por conta de deficiências que eu tinha, aliás, quando se fala que os meus propósitos de vida têm a ver com os bloqueios e as deficiências que eu tive no passado. É mesmo, Jair. Entende? Então, o que acontece? Por eu, sempre no passado, procurar algo que tratasse só para homens, de um jeito mais clínico, foi de onde surgiu a Ponto Grife, que não teve como dar nome de loja de roupas e sim nós intitulamos como clínica de estilo masculino. Porque é algo clínico. Nós começamos a tratar o comportamento do homem e a mentalidade do homem quanto a vestimento. E depois nós passamos para o passo que é uma venda, entende? Então, nós denominamos nosso espaço como clínica de estilo masculino. Nós estamos trabalhando num momento elevando a consciência dos homens e trazendo de novo para ele a realidade que, de fato, ficou ofuscada por conta do que ficou enterrado no passado. O homem de 100 anos atrás, ele tinha esse senso de ir até o alfaiate. E a mulher ia até a sua costureira. E agora, como que funciona? Caramba, olha isso. Por que que o homem deixou esse lado? Estou indo no meu alfaiate. O homem era reconhecido pelo brilho do sapato invernizado. Verdade. Lembra do contrato? Fio de bigode? Verdade. Tá, e cadê esse homem na atualidade? Não foi proibida a elegância. E por que que o homem enterrou? Então, tem uma questão histórica por trás disso daí que nós estamos tentando ressurgir. Então, o papo de homem para homem, uma clínica de estilo masculino que trata o homem na sua essência, é algo disruptivo, tá super funcionando. E quando eu falo que é a mulher que tem procurado, é que é a mulher que mais interage nas redes sociais. Mas os homens que tem procurado, eles vão procurando assim, meio que acanhado. Porque pra eles, pra muitos deles, tá? Tem sido vergonhoso e fala assim, ó, tô na barbearia. E aí, mano, onde você tá? Tô na barbearia. E aí, mano, onde você tá? Tô na academia. E aí, mano, onde você tá? Tô com o meu consultor de imagem. Pros preconceituosos vão dizer, hum, o que que é isso? Verdade, verdade. Qual que é o problema? Da barbearia e da academia. Tá certo. Tô jogando futebol com os amigos. Tranquilão, é coisa de, como quem diz, entreage, coisa de macho, de homem. Isso. Agora, consultor de moda. E uma coisa, e uma questão que nós temos que frisar. Quando se fala de homo, tá? Tem o metro sexual, tem o homo. Ele tem um cuidado muito maior. Sim. Entende? E então, não onde tem um assunto cruzado aí. O homo, pode falar entre gays, enfim, eles têm, os homens, homo, eles têm uma tendência a cuidar muito bem, até mesmo pra se introduzir e ser bem aceito na sociedade. E eles estão certos. Só que o homem preconceituoso olha pra isso e fala assim, não, se vestir bem é só para eles. Mas, na verdade, a elegância, ela é para todos. Para todos. É isso aí. Independente de ideologia. É verdade. E o que que você tem visto atualmente que tem mudado na moda masculina, Jackson? Primeiramente, primeiramente, não tem algo que frisa assim, olha, que top isso para os homens agora. Para a mulher tem. Pode observar, para a mulher tem. Existe algo que você tem olhado e fala assim, nossa, a onda para homens tem sido essa agora? Entende? Então, sempre tá frisando muito feminino, feminino, feminina. Mas por que que não tem mais algo tão enfático só para homens? Entende? Então, nós estamos trabalhando nisso, ressurgindo, criando looks personais, tirando da essência do cara e dizendo assim, olha, cara, você é um produto X, sua embalagem adequada é essa. Então, não tem uma certa moda. Eu costumo dizer que moda padroniza, estilo distingue. Entende? Então, nós não temos uma linha de moda para trabalhar com homens, falar assim, a moda que é e você vai ter que usar isso aqui agora. Não, nós estamos trabalhando com o estilo consultado. A embalagem sua, olha, é autêntico, é ele. A embalagem dele, nossa, é autêntico, é dele. Cria conexões, a cor do seu olho tá buscando o fio do cadarço ali, o botão conectou. Então, cria uma mensagem subliminar por trás do look. Ao ponto, ao ponto, o nome é ponto grife, toda hora eu vou falar ponto. Ao ponto de... Ponto grife é o nome da empresa. Ponto grife é o nome da empresa. Instagram, arroba ponto grife. Daqui a pouco vai passar tudo, vai falar também, querendo saber um pouquinho sobre a empresa. Então, o lance não é padronizar as pessoas com moda, mas ouvir, consultar. Tanto que na nossa clínica de estilo tem um sofazinho que antes de qualquer atendimento nós batemos um papo e são tantos assuntos que nós levantamos até chegar a hora de colocar o look, que tem a preliminar, não é só chegarem e vender uma roupa, entendeu? É verdade, verdade. E o Jackson, aqui no nosso programa hoje, tá bem chique, com o sócio... Eu esqueci só o nome. Gilmar Miranda. Gilmar Miranda. Gilmar, eu gostaria que você falasse um pouquinho também pra gente, concernente às tendências de moda, o que você tem observado ultimamente da moda masculina. Nós recebemos, sempre recebemos aqui, tendência de moda feminina, bastante. Sim. De moda masculina, se não me engano, acho que se não é a primeira, a segunda que está vindo aqui no nosso programa, é em oito meses. De moda masculina. De moda masculina. Mas o teu já tá vindo mais chique, porque a gente já vê pela apresentação de vocês dois, né? Até mesmo porque o Gilmar, ele é um mentorado, nós estamos ressignificando a mentalidade de vestimenta dele, inclusive ontem mesmo nós estávamos organizando as cápsulas de look dele, saiu quase um caminhão de roupas que não tinha sentido estar lá. E aí conseguimos, Gilmar, se desvincular. Consegue. Você consegue? Sim, sim. Isso é mudança de mentalidade. Quando nós nos conhecemos, é o que ele falou lá no começo. Para mim, eu me vestia bem. Estava legal, estava no ponto do meu jeito. Mas quando você tem uma pessoa por trás cuidando daquilo que você vai usar no dia a dia, em cada ocasião, numa festa, num casamento, você entende que você pode estar com a roupa certa no lugar errado. É verdade. Então, você, não, mas estou com a roupa social, mas a roupa está com o caimento errado, está com o tamanho errado. Então, você começa a perceber que quando você tem uma orientação de um profissional, você muda o seu estilo de vida de você mudar a se vestir. E eu me vestia, para mim, eu me vestia muito bem. Eu achava, não, eu estou abalando. E minha esposa olhava e eu falava assim, o que você está fazendo, cara? Você está bem, isso aí. Para mim, eu não estou lindo. E quando ele começou a me falar que as vestimentas estão ligadas à sua identidade, quem é o homem de verdade, aí abriu uma chavinha na cabeça. Eita, rapaz. Então, a gente diz lá uma frase, né? Costumamos dizer que não usamos marcas. Que geralmente a pessoa vem e fala, que marca que você usa? Porque ponto grife, o pessoal vai lá na grife e fala, mas que marca que vocês usam? Você apenta logo uma grife famosa. E aí nós costumamos dizer, nós não usamos marca, nós somos marcantes. Olha. Porque você usar uma marca em si, você está querendo dizer o quê? Não, eu estou patrocinando uma marca. Agora, quando você é marcante, todos vão querer te patrocinar. Aí, ó. É o contrário. Rapaz, o cara falou bem disso. É isso aí, Gilmar. Nossa, eu me assustei agora. É, você viu aí? Todo empoderado. Eu até, eu cheguei agora aqui para a apresentadora Kelly, que aqui no nosso programa, as meninas, tem a Kelly Lima, né? Que acabou de falar comigo, a apresentadora, e temos também a Bárbara Amorim. Em oito meses de programa, Gilmar e Jackson, essas meninas nunca repetiram roupa. Nunca. Uma roupa assim mais chique, mais linda que a outra. Aí eu fico, eu falei assim, poxa, eu vou com uma roupa assim mais casual e vou até perguntar ao Jackson na hora lá, né? Como é que está a minha tendência para a outra? Se a minha tendência não permanece. Porque até então, a calça jeans, não aquela rasgadona, essas que eu estou aqui hoje, voltaram, elas estavam na moda, saíram e agora uns seis meses, oito meses para cá, voltaram tudo novamente. Eu queria até que você falasse um pouco sobre esse tendência das camas. Eu digo que a moda, ela é resiliente, ela estica, volta, estica, uma hora é boca larga, boca de sino, outra hora funila tudo, depois vai enlarguecendo de novo, entende? Por isso que eu continuo frisando em estilo, porque nós podemos pegar algo que ficou um pouco ali para trás, mas trazer para uma realidade tua e criar um estilo pessoal, uma marca pessoal para você. Ah, a tendência agora diz que vai ser bocas apertadas e tal, a tendência diz, só que nós quebramos alguns protocolos, eu posso pegar uma calça que é atemporal, que transita em todas essas esferas e colocar em você, montar um look ao ponto das pessoas, ao ponto das pessoas dizerem, nossa, que diferente, vamos procurar em tudo quanto é loja, não onde você encontra, não. Não tem. Não tem. Verdade. Entende? Então nós não massificamos, não padronizamos homens, entende? Então assim, quando nós estamos falando de estilo masculino, inclusive em palestras que nós fazemos, quando eu desço do palco, vem um monte de homem assim, assustado, como eu estou? Porque você falou ali e tal, eu falo assim, calma, o que você já fez por você até aqui, já é o seu melhor. Verdade. Agora, nada que seja melhor que não possa melhorar. Melhorar. Entende? Eu assimilo com um cara que nunca passou com uma nutricionista, ele vai abrir a geladeira, ele monta o prato dele conforme o que ele achou que está legal. Se tiver quatro tipos de acompanhamento, ele vai colocar os quatro tipos de acompanhamento. Ele vai colocar quatro tipos de salada e para ele está tudo certo, ele come a vida inteira assim, está tudo certo. Só que quando ele tem a orientação de uma nutricionista, não muda. Tira isso, ponha isso, coloca isso, ponha isso. Da mesma forma é o homem ou a mulher que se vestiu até aqui sem um consultor ou uma consultora, ele vai simplesmente dizer menos isso, mais isso, equaliza, minimiza, maximiza. Entende? Dentro do estilo. E tem quanto tempo, Gilmar, que você, que o Jacques, chegou lá na sua residência e fez aquela arrumação do teu guarda-roupa e você começou a se conscientizar em que você tinha que fazer essa transição da mudança de roupa? Seis meses. Em seis meses? Seis meses. E você conseguiu? Consegui. Você mudou a minha... Sem saudade? Não. Nada. Sem saudade daquilo que é ruim, você achava que era bom, se tornou ruim. Mas só que aí você dá uma olhadinha, rapaz, isso já aconteceu muito comigo. Sim. Dá uma olhadinha assim do um rapaz que está passando, exatamente com aquele estilo de roupa que você vestia, né? Você sente vergonha, alheia. Por isso você fala, meu Deus, eu me vesti daquele jeito. Mas claro, a pessoa está ali sem orientação, então não é julgada. Até a gente chegar nela e orientar aquela pessoa. Porque a gente tem um movimento chamado Pro-Man. Pro? Pro-Man. Pro-Man. É, de produzir o homem, promover o homem, que é o homem pai, pastor, protetor. O Pro, ele vem de muita... tem muitas assimilações por trás do Pro, né? Promovendo o homem, profissionalizando o homem. O homem, ele tem características de profeta, de produtor, de professor. Que legal. Só que tudo isso só comprando com a vestimenta. Então isso, o nosso movimento, nós abordamos para conscientizar o homem de que tudo aquilo que ele veste, tudo aquilo que ele coloca no corpo, se não for para promover ele, ele está fazendo errado. Então, quando numa palestra, o homem chega a ficar de boca aberta e fala assim, eu achei que eu fazia certo. É porque a roupa que ele está vestindo não define quem ele é, até o momento que ele entende que o que ele colocou é para fazer diferença na onde ele está, no ciclo de amizade, na empresa, no trabalho. E você fez uma pergunta aí que foi interessante, né? É, eu quero um terno desse. Você se viu naquele terno já? Sim, sim. Porque aquilo para você é bom. E é o seu melhor que você está fazendo. Mas talvez, se uma outra pessoa trazer aquele terno para você, aquele blazer para você, o caimento já não vai ficar legal. Se não tiver um consultor por trás. Verdade. Então tudo vai da sua visão e de uma consultoria, de uma informação, de orientação de um profissional atrás de tudo isso. E a vestimenta também em si, ela fecha o contrato. Com certeza. A vestimenta também em si, atrai relacionamentos, network da pessoa aumenta, acrescenta. Com certeza. Porque, por mais que a pessoa tenha o conhecimento, mas se a pessoa estiver bem arrumada, bem alinhada, ela... Faz a diferença. Faz a diferença, ela atrai as pessoas, o network dela totalmente muda, não é isso? Completamente. O olhar das pessoas muda quando você chega em um ambiente bem vestido. Completamente. Já fizemos isso em uma agência de carro. Sério? Chegamos bem vestido uma vez e uma mal vestido. Primeiro mal vestido, para ver o tratamento, como a pessoa nos recebia. Exatamente. E é totalmente diferente. É mesmo. Então, assim, as pessoas julgam. As pessoas, vou dizer assim, mais na categoria masculina. Enxerga a vestimenta de uma forma ainda superficial. Eu falo isso porque nós tratamos de homens e homens e homens. Entende? Entre o cliente que já tem um nível de consciência, que já é um homem metrosexual, que é um homem vaidoso, que já vai com nível de consciência elevado. Só que para trazer aquele que ainda não tem um nível de consciência, ele enxerga vestimenta como algo que só cobre o corpo. Cobriu? Não estou nu. Bora para a rua. Isso é um código instalado na infância. Por quê? Você tem irmã? Eu tenho irmã. Tem irmã? Irmã? Irmã gêmea. Então, imagina que quando você era criança com ela, vou falar de mim, eu não sei como foi lá na tua infância, mas particularmente eu, quando era criança, está um menininho aqui e está uma menininha aqui. Nós somos próximos de idade. Para a menina vai mais adornos. Coloca brinquinho. Coloca correntinha. Coloca isso no menino. Não é o quê? Coloca a bermudinha e a camisetinha. Uma visão minimalista e ele cresce com essa visão minimalista de um jeito errado. E aí ele vai para um evento e ele coloca uma calça simplória, uma camisa simplória e ele fala, está tudo certo. Esse negócio de vaidadinha é para a mulher. Então, nós estamos ressignificando o mercado masculino. Rapaz. Elevando a consciência do homem. Falou tudo agora aqui. Falou tudo. O recado dado para todas as mães, recado dado aqui para todas as esposas. E vocês, mulheres que estão nos ouvindo, que estão nos vendo e nos ouvindo, vocês podem sim colocar esses homens aí, esses machos aí, para poder estar bem vestido. Até mesmo para vocês, num jantar, numa festa. Bem apresentado. E nós temos aqui duas peças de roupas. Eu vou estar aqui entregando para o Gilmar. Nós vamos fazer uma demonstração breve. Uma demonstração breve, se possível. Você vai pegar? Pode? Deixa eu dar uma olhada nessa camisa aqui. Nós vamos fazer uma demonstração. Essa daqui é a que veio. A outra também. Isso. Então, o Gilmar vai colocar essa camisa aqui. Sim. Vai lá e coloca essa camisa. Sim. Vai ser bem breve, só para vocês entenderem. Que tem um homem também. Pode colocar essa camisa e vem só com ela. Tem um homem, um determinado homem, que ele diz assim, eu vou me vestir bem a partir de agora. E ele sai para comprar roupa sozinha. E ele compra um look social. Só que quem estava lá atendendo ele foi um vendedor de roupas. Olha. Que é comissionado e diz assim, ficou lindo. Ficou lindo. Então, o que acontece? Ele compra roupa social e na mentalidade dele, eu comprei um look social, então significa que eu estou elegante. Elegante, mas não no ponto. Ele compra uma camisa que vai estar com excesso de tecido. Ele vai comprar uma calça que vai ficar empapada, cobrindo demais o sapato. Entende? Então, o nome ponto, grife, é porque tudo tem um ponto onde o tecido deve começar e terminar. Pode observar aqui, que nós temos um pino na nossa munheca. Eu chamo de ponto. Tem um ponto, vocês que apertarem aí em casa, vai sentir que tem um ponto no final do ombro. E tem um ponto também aqui no tornozelo. Observa que se o caimento chega e termina em cima do ponto, eu consigo ver o seu biotipo como ele está. Se passou do ponto, você está despontuado. Você está com uma roupa que era para ser elegante e fica deselegante porque está fora do ponto. Nossa, rapaz. Então, olha só. É meio bizarro o que nós vamos mostrar aqui, mas vamos dizer que um determinado homem saiu para comprar. Vamos ficar de lado. Olha só, vem cá. Tem homens que estão sentindo-se bem vestidos só pelo falta de estar social. Só um minutinho, se o Gimã for falar, como você está sem microfone, aí você vai ter que usar esse daqui, tá? Tá ligadinho aqui, né? Caso você for falar. É improvisado, tá, pessoal? Nós estamos usando uma camisa que tinha aqui nos bastidores só para vocês entenderem. Por favor, Gimã, aqui na frente. Então, esse homem, ele saiu para comprar a roupa sozinho. E só pelo fato, mas é social, é o que importa. É social, porém fora do ponto. E tem, vocês provavelmente aí que estão assistindo, tem uma deficiência de olhar lá na etiqueta, está marcando P, mas é um P que não é P. Está marcando M, só que o M é quase um GG. Então, é esse cara aqui, ó. Vamos dizer que essa camisa aqui era uma P. E ele pegou lá e colocou. Veja só, as pernas dele ficou mais curtas. Ó, fora do pino do ombro, o pino do ombro dele está aqui. E passou do pino da munheca. Ah, entendi. Então, o que acontece? Esse cara está despontuado, só que não teve alguém que conscientizou ele. E para completar, nós estamos falando fora da calça. Se ele colocar por dentro da calça, vai criar um papão. Hum, verdade. Aquele balaio. É, horrível. Então, nós chamamos esse cara de um cara despontuado. Então, vai lá, coloca a camisa rapidão, porque o tempo está acabando. Bem rapidinho para a gente encerrar. Isso. Coloca essa daqui. Nós vamos mostrar para vocês o que é agora uma camisa pontuada. Então, quando nós falamos o nome ponto grife, as pessoas vão correndo lá dizendo é um ponto onde vende roupas de grife. Não necessariamente é um ponto onde vende roupas de grife. É um ponto porque as roupas estão no ponto e grife vem da palavra grifado. Você fica enfatizado, assim como um texto sublinhado, quando você está passando no meio da multidão. E essa empresa de vocês já tem há quanto tempo? Ela é um propósito meu, que já tem mais de 18 anos. Olha. Formalizada tem 12 anos. Que legal. E você já... Até então, você já tem absorvido aí bastantes empresários, pastores também, né? Sim, sim. Vocês cuidam da imagem. Sim, sim. Sim, vários nichos. De todos eles, né? Vários nichos. E tem feito uma transformação bem grande. Muito grande. Você tem sentido isso? Muito grande. Muito grande. Porque não se trata de algo que está só cobrindo o corpo. Quando nós transcendemos o assunto de vestimenta, que vem lá de Gênesis. E também não é algo que é só passageiro. É algo que eles vão ficar a vida toda na vida deles. Sempre a vestimenta estava falando algo sobre a cultura, sobre a religião. Olha só. Olha só. Estamos lá. Tem festa hoje, meu amigo? Opa. Alguém notou a diferença aí? Alguém notou a diferença? Rapaz, olha isso. Olha só. Morreu no ponto. As pernas dele alongou. Ela tem até um tchanzinho aqui, um acinturamento. Entende? Então, qual que é a diferença de um cara despontuado para um cara pontuado? Agora vocês conseguem notar. É. Então, o homem, quando vai comprar a roupa sozinho, ou às vezes até a mulher, por não ter uma visão clínica para o teu esposo, ela está comprando roupas despontuadas. Então, nós primeiro, nós não só vendemos a roupa, mas ajustamos a que ele já tem, que é uma modalidade que tem na nossa clínica de estilo. Ajustamos para se adequar ao biotipo. Entende? E também temos esse produto disponível para venda. Que legal, cara. Perfeito. Olha, como é que ficou a roupa com o Gilmar. Você quer falar algo bem rapidinho para a gente finalizar? Agora estou no ponto. Agora estou no ponto. Está ligado, está ligado. Agora estou no ponto. Exatamente. Isso que chamamos de consultoria e direcionamento para que o homem fique no ponto em todas as ocasiões. Perfeito. Rapaz, olha, Jaco e o Gilmar aqui arrebentando com a consultoria totalmente voltada para o público masculino. Vocês aí, mulheres que estamos assistindo, quer fazer uma transformação nas roupagens, dar uma nova roupagem para o seu esposo, para os seus filhos. Também serve para os filhos também, né? Sim, sim. A quantidade de que idade, mais ou menos? Depende da criação. Bota aí. Mas vamos dizer que de 12 para frente já tem acontecido. É, porque eu já vi. De adolescentes com 12 anos de idade já estar procurando por conta própria. Eu quero mudar meu estilo, mamãe. E a mamãe às vezes está indo lá com ele, ó, meu filho não quer mais andar com essas roupas toda largona. Ou nós falamos sobre o ponto de uma roupa bem justa, mas o ponto, tem o ponto dentro de cada estilo. Se o cara usa uma oversize que é folgada, é proposital, ele está no ponto dentro do estilo dele. Se for swag, toda soltona, vamos só frisar isso aí que nem todo homem vai estar todo engomadinho e colado. Ele tem que estar dentro do ponto desde que o que ele está vestindo tenha um contexto. Então ele está dentro do ponto no estilo dele, é que ele está dentro do ponto dentro do estilo dele. Então é pontuar tudo e deixar tudo equalizado na plenitude. Meu querido, pelo amor de Deus, já manda aí o recado, as redes sociais, fica à vontade, telefone, fica à vontade. Da clínica de estilos, ponto grife. Você vai escrever ponto por extenso, não é colocar ponto, escreve ponto, grife com dois F e E. E no meu perfil pessoal é eu sou o Jackson Marques, eu sou o Jackson, Jackson sem K. Ah, sem K? Jackson sem K. Eu ia falar agora CK, não tem CK então. Na época estava difícil, a mãe quis economizar até na letra, mas é o seguinte, eu sou o Jackson Marques, lá é elevação de consciência e ponto grife é o curso já na prática. Ah, legal. Telefão de contato? 11, saiu do Paraná para cá, DDD11 40473855. 40473855. Jackson, muito obrigado pelo caminho. Eu que agradeço. Para poder nos proporcionar, nos ajudar na consultoria com vestimenta masculina. Gilmar, obrigado. Posso mandar só um beijo, um abraço? Fica à vontade. Um beijo, um abraço para nossas patroas, a esposa do Gilmar, a Bruna, que está assistindo, minha digníssima esposa Elie Nae e todos os profissionais da beleza masculina que estão por volta, meu barbeiro Bergues, nosso barbeiro Isaac, também está na escuta aí, também está assistindo. Legal, legal, cara. Para todos esses que estão no nosso ecossistema. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau.